Vocês, gente, gostam de marca boa? Gostam de Brooksfield, gostam de Richards, gostam de Atzman, gostam das melhores lojas? Então venha conhecer a camisaria Tex que eles têm. Olha, um produto muito legal, tá vendo aqui nos meninos. Calça, camisa, gravata, que corte, que caimento. Camisa social com barbatana externa, tecido 100% algodão, gente, olha, super legal, R$ 39,90. Comprou quatro? Vai ganhar a quinta camisa e vai ganhar mais uma gravata de graça. Comprar quatro camisas na loja por R$ 39,90, ganha a quinta e ganha mais a gravata. Aqui em Instantâneo, na Fonte Schmidt, 37, o telefone? Olha que bom gosto, é Tex, venha conhecer.